Você quer manifestar seus desejos, mas sente que está levando muito tempo para que algo aconteça? Quem nunca, né? Eu sei como é isso. A gente se sente desanimado quando as coisas demoram para acontecer na nossa vida. Em parte, isso é normal, porque dependendo de qual é o seu desejo, leva tempo e energia para o universo entregar o que você está desejando. Mas é possível usar ferramentas para acelerar o processo, e aí o universo pode agir mais rápido. Hoje eu vou explicar como você pode fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou ensinar a técnica 33x3, que é uma técnica de lei da atração muito simples e fácil de fazer, e que vai te ajudar a manifestar o desejo que você tanto quer. Você só precisa ter clareza do seu objetivo e fé ao realizar a técnica. Ela é muito semelhante à técnica 55x5. No final do vídeo, eu vou falar sobre essa técnica também. Você precisa se conectar com a técnica, ou seja, se identificar com ela, gostar de executá-la. A técnica é apenas uma ferramenta, pois quem realmente co-cria é você. Vou ensinar como fazer a técnica 33x3. Vamos lá. A técnica consiste no seguinte, você escolhe o desejo que quer manifestar e escreve 33x3 durante 3 dias, como se já tivesse acontecido e você estivesse agradecendo porque aconteceu. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer um emprego novo. A frase que você vai escrever é a seguinte, eu estou muito feliz e agradecido porque fui contratado para a vaga de... E aí você vai escrever de forma específica qual é a vaga ou o emprego ou o serviço que você está buscando. Mas preste atenção numa coisa, tem que colocar bem específico, o mais específico, o mais específico que você puder. Não pode ser genérico. Você não pode escrever, estou muito feliz e agradecido porque consegui um emprego. Não. Você tem que colocar um direcionamento com aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, estou muito feliz e agradecido porque fui contratado para a vaga de professor. Seja específico. O universo gosta de clareza. Ou se você preferir, você pode colocar qual é o salário que você quer ganhar. É preciso dar algum direcionamento. Senão pode ser que o emprego surja. Mas aí você pense, nossa, não era bem isso que eu queria. Então seja específico sobre o que você quer. Você também precisa prestar bastante atenção a outro detalhe. No momento em que você escreve o seu desejo, o importante é a sua vibração. Você precisa estar em paz interior, se sentindo tranquilo. Caso você esteja ansioso ou frustrado, não faça a técnica. Busque relaxar antes. Faça uma meditação guiada. Eu tenho várias aqui no canal. E acalme a mente antes de fazer a técnica. Outro ponto importante é que ao escrever as frases, você deve sentir que o desejo já é real. Quando estiver escrevendo as frases, sinta que você realmente já conquistou o seu desejo. Seja ele qual for. E que você está agradecendo por isso. É como se você já tivesse conseguido e estivesse agradecendo por isso. Mostre gratidão. Como eu explico no treinamento Mestres do Universo, é a emoção de ter o seu desejo já realizado que dá a forma no mundo concreto. Você precisa colocar emoção. Precisa sentir. E a gratidão é o sentimento que te conecta. É como se você tivesse tanta certeza que vai se realizar, que você já está agradecendo. É uma convicção, uma certeza de sucesso. Depois desses três dias fazendo a técnica, eu recomendo que você guarde a folha em algum lugar. Não precisa ficar olhando para ela. E também não há necessidade de queimar ou jogar fora. Pode guardar em alguma gaveta. Aliás, lembre-se de escrever a data em que você fizer a técnica. Assim, depois que você conseguir a aprovação, você vai poder pegar a folha e ter uma sensação boa de que você é um co-criador. A técnica 33x3 é muito poderosa. Faça a técnica e veja por você mesmo. Se permita viver a experiência de ser um co-criador consciente. Essa técnica é semelhante à técnica 55x5. A diferença é que na técnica 55x5, você escreve 55x5 durante 5 dias. Você pode fazer uma técnica ou outra. Como você se sentir melhor? Algumas pessoas sentem que fazendo a técnica 33x3 já é o suficiente. Já outras pensam, não, eu vou ficar mais confiante se eu fizer a técnica 55x5. Porque aí eu vou focar a minha energia por mais tempo. Isso vai de cada pessoa. Veja como você se sente mais confortável. Na verdade, o que co-cria não é a técnica. E sim a energia que você coloca. Quem co-cria é você. Lei da atração é estudo e prática. Pouco a pouco você treina a mente para manifestar seus planos e sonhos. Mas atenção, a técnica dura 3 dias. Mas não quer dizer que o desejo vai se realizar em 3 dias. Não. Dependendo do seu desejo, talvez demore um pouco mais. Isso é óbvio. É um processo que pode demorar mais ou menos, dependendo do seu objetivo. Ninguém planta uma semente de tomate na terra e diz Vamos tomate, cresça. Cresça porque eu quero te comer amanhã. Não. Nenhuma mulher engravida e diz Nossa, eu não quero ter que ficar grávida todos esses meses. Eu quero que meu filho já nasça amanhã. Não. É um processo. Algumas coisas levam tempo. A técnica 33 vezes 3 ajuda a acelerar o processo. O que não quer dizer que tudo vai acontecer da noite para o dia. Talvez demore um pouco. Mas mantenha a sua fé. E entenda que é simplesmente o processo. Algumas coisas levam tempo para acontecer. E inclusive, isso pode ser para o seu melhor. Aqui eu também preciso te lembrar Que mesmo usando a técnica Você também vai ter que tomar as providências que caibam a você. Isso é evidente. A lei da atração trabalha com algo chamado cocriação. Você e o universo são sócios. Você faz a metade e o universo faz a outra metade. Por isso é uma cocriação. O universo vai acelerar o processo. Mas você também precisa agir. Tomando atitudes para a realização do seu desejo. Então, se você quer um emprego, vá distribuir currículos. Se você quer passar em um concurso, vá estudar as matérias. Faça a sua parte. Corra atrás. Se você achou que você ia executar a técnica mágica E depois não ia ter que fazer mais nada, sinto muito. O universo não ajuda quem não se ajuda. Até por uma questão de justiça. Se houver dois candidatos para uma vaga, sendo que um deles tem fé e estuda. E o outro tem fé, mas não estuda. Por que o universo vai abrir caminho para o que não estuda? Conceder a vaga para o aluno preguiçoso seria uma injustiça com o aluno dedicado. Então, mantenha a sua fé, mas saiba que você vai ter que estudar e se dedicar. Sim, senhor. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase. Eu estou muito feliz e agradecido porque... E coloque nos comentários qual é o objetivo que você quer atingir. Tenho certeza absoluta de que muita gente que assistir esse vídeo vai realizar seu desejo Porque vai saber aliar a preparação correta com o poder da mente. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então não se esquece de se inscrever Para não perder os próximos conteúdos. Muita coisa boa está vindo por aí. O fato é que a lei da atração pode mudar completamente a sua vida, atraindo prosperidade, felicidade e sucesso para você. E você pode aprender a utilizar a lei da atração a seu favor. A nossa mente é uma máquina incrível. Tudo o que ela precisa é de informações organizadas e direcionamento certo para que ela faça o seu trabalho. Foi por isso que eu tomei a séria decisão de levar outras pessoas para o próximo nível de suas vidas Através do treinamento Mestres do Universo. Eu selecionei grande parte dos meus conhecimentos de forma organizada, com objetivos específicos Para que você possa seguir do início ao fim. Isso com toda a certeza vai fazer uma enorme diferença na sua capacidade de gerar novos resultados. Eu não sou nenhuma PHD ou nenhuma gênio desse planeta, pelo contrário, sou uma pessoa absolutamente comum Mas eu realmente tive a felicidade de entender a lógica de como a mente humana funciona E como reprogramá-la para criar a realidade que eu desejo para a minha vida. E hoje eu faço isso muito bem. Meu objetivo agora é te repassar esses segredos. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você queira receber a minha ajuda. O treinamento Mestres do Universo é um caminho para você descobrir como transformar seus pensamentos em realidade Ali você vai aprender a visualizar e atrair tudo o que deseja para a sua vida Como relacionamentos amorosos, sucesso profissional, saúde e bem-estar Você vai ter acesso a técnicas e ferramentas comprovadas para aplicar a lei da atração em sua vida Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo Clique ali na descrição do vídeo e comece a assistir o quanto antes Acredite, a lei da atração é a chave para alcançar seus objetivos e transformar sua vida Não deixe essa oportunidade passar Daqui um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje Comece ainda hoje a tomar posse dos conhecimentos da lei da atração E comece a viver a vida dos seus sonhos O treinamento é simples, objetivo e com tudo o que você precisa As informações que você vai ter acesso não estão soltas e desorganizadas Não, eu vou te entregar processos específicos para cada área da sua vida Ou seja, eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer Sem meias palavras Eu vou compartilhar com você aquilo que eu apliquei em minha vida e funcionou E você vai fazer exatamente aquilo que eu vou te ensinar O link está na descrição do vídeo e eu vou aguardar o seu depoimento depois Me contando os resultados Até!